Olá pessoal, o professor Oziel aqui, segunda aula sobre o pré-modernismo. Você que não acompanhou a nossa última aula, já falamos acerca das principais características desse período de transição que vai ser chamado de pré-modernismo. Pré-modernismo, aquele período que vai de 1902 a 1922, antes da Semana de Arte Moderna. E nós deixamos um gostinho aí na última aula para o que seria a nossa aula hoje acerca dos autores. Vamos lá acompanhar a nossa aulinha de hoje? Hoje temos aí cinco principais autores, esses slides nós já mostramos para vocês, os principais autores do pré-modernismo, aqueles que mais caem no vestibular. Augusto dos Anjos foi aquele autor que nós resolvemos uma questão na última aula, para você que não acompanhou. Augusto dos Anjos, ele é chamado de poeta da morte, né? O poeta que tem uma temática, ele é interessante, ele tem uma temática da morte, ele tem uma temática que ele aborda aspectos, como aquela palavrinha que o professor quase se enrolou na hora de pronunciar a putrefação, né? Aquilo que é podre. Essa temática, palavras como sepulcro vão aparecer aí nessa obra, que é muito importante para a nossa literatura. Ele é um autor tão interessante que vocês podem encontrar ele como sendo um poeta, né? Um escritor com a sua única obra chamada Eu, ela pode aparecer nos livros de idade como um autor do simbolismo, mas, apesar de ele, na verdade, ele não se encaixa em nenhum período literário. Por isso que nós encaixamos ele aqui no pré-modernismo, já que ele tem essa escrita, essa forma de escrever, essa maneira de se expressar um tanto quanto mais liberal, e isso vai dar aí mais margem para a gente conseguir encaixá-lo aqui no pré-modernismo. Como nós já falamos sobre ele, Augusto dos Anjos, nós não vamos tratar acerca dele nesta aula, tá bom? Vamos lá. Primeiro autor que eu gostaria de destacar, Graça Aranha. Graça Aranha, se você pesquisar aí e der uma gulgada, você encontra Graça Aranha como fundador da Academia Brasileira de Letras. Ele foi, sim, importante para a Semana de Arte Moderna, que nós vamos falar sobre ela na nossa próxima aula. Foi um homem muito importante. Na sua escrita tem traços naturalistas e simbolistas. Lembrem da nossa aula? Eu comentei o quê? Esses autores são autores que estão numa fase de transição. Eles não estão totalmente dentro do modernismo. Eles não estão nesses outros períodos literários, não são autores simbolistas, não são autores parnasianos, porém, são autores que ainda assim têm uma certa herança desses períodos literários que antecedem a Semana de Arte Moderna, que antecedem o modernismo e, claro, esse período de transição que nós estamos chamando aqui, que a literatura vai chamar de pré-modernismo. Vamos lá? Ele teve uma participação ativa na Revolução Modernista, que vai de 1922 a 1930. Vocês vão acompanhar isso nas próximas aulas. Sua mais importante obra, que é considerada um marco dessa fase chamada pré-modernismo, isso justamente no ano de 1922, é um romance de tese, de posicionamento, de pensamento, de ideologia. Fala acerca da imigração alemã no Espírito Santo e temos aí os três principais personagens desta obra. Próximo autor, Euclides da Cunha. Vocês perceberam a empolgação do professor ao falar de Euclides da Cunha justamente por causa desta obra importantíssima para a nossa literatura brasileira, que é Os Sertões. Eu falei acerca do determinismo. Lembram? O professor comentou sobre o determinismo, em que o homem é um produto do meio, um produto da raça e um produto da história. Lembram que eu citei e está aí no material, no slide na tela para vocês. O livro Os Sertões é dividido em três partes. A terra, o homem e a luta. A terra, que seria o meio, ele faz uma análise do sertão baiano onde se deu o conflito. Lembre-se que eu comentei que Euclides da Cunha, jornalista, ele viaja para a revolta, ele participa, acompanha ali visualmente a revolta de Canudos e tem a possibilidade de descrever como nenhum outro escritor acerca de Canudos. Segundo capítulo, o homem. O sertanejo é, antes de tudo, um forte na visão descritiva ali de Euclides da Cunha. E a luta, terceiro e último capítulo desta obra, é o conflito entre o governo e os liderados de Antônio Conselheiro. Isso vocês vão assistir, acompanhar na aula de história, terminado com o genocídio dos sertanejos. Vamos lá? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, imagino que todos já ouviram, já tiveram algum acesso à obra, principalmente com o Sítio do Picapá Amarelo. Mas, nesse período, Monteiro Lobato, o maior destaque dele é para a obra Uropês. Uropês é uma obra que traz um personagem, um dos personagens mais importantes para esse período, que é o Jeca Tatu. O Jeca Tatu, ele representa o caipira do interior do Vale da Paraíba e traz algumas características. É um personagem caricato, é um personagem até um tanto quanto, diríamos, preguiçoso. A representação de uma caricatura, uma representação, uma figuração de um caipira, dessa região a qual eu falei, ele tem uma cena no livro, não vou dar spoiler do livro, não vou dar spoiler da obra aqui para vocês, mas tem um momento, uma cena em que ele olha para um banco de três pernas e ele pensa, ele cita ali, por que colocar uma quarta perna naquele banco? Se eu colocar uma quarta perna naquele banco, eu teria que nivelar esse chama, eu teria que nivelar isso aqui, então não há necessidade de uma quarta perna no banco, as três pernas já servem. Então ele tem essa inclinação ao não esforço, tá bom? Não vou comentar mais, vou deixar aí para você pesquisar um pouquinho, dar uma lida e ter acesso a essa importante obra da nossa literatura. Monteiro Lobato, claro, ele sim tem essa produção um tanto quanto mais adulta, mas ele escreve uma série de histórias infantis juvenis e tem os personagens, os quais nós conhecemos muito bem, que estão presentes aí no Sítio do Picapau Amarelo. Se você não conhece ou se você conhece pouco, dá uma pesquisada, lê um pouquinho para conhecer bem mais acerca desse importante autor da nossa literatura, desse período literário. Antes que eu esqueça, Monteiro Lobato aparece novamente na Semana de Arte Moderna, conteúdo da nossa próxima aula, tá bom? Lima Barreto. Lima Barreto, seu estilo é fruto da combinação explosiva de uma vida pessoal com a racista república velha. Seus romances são uma mistura de ficção, documentário e crítica, além de profundamente autobiográfico. Percebam que esses autores, eles são autores que na sua essência ou na sua maneira de escrever, na sua regra, eles não são semelhantes. Mas todos eles, aspecto importante que eu comentei, vão ser contribuintes da construção de uma identidade nacional. É o período de transição, pré-modernismo, no qual todos eles estão construindo uma arte de ruptura, lembram? Ruptura, vanguardas europeias. Também conteúdo da nossa próxima aula, as vanguardas europeias. Tá bom? Vamos lá? Então eu tenho aí Lima Barreto. ele tem na sua escrita uma linguagem anti-acadêmica, informal, jornalística, panfletária. O que é panfletária, professor? Panfletária é aquela linguagem mais rápida, tá? A espontaneidade é a sua marca. Diferente de outros autores, como eu disse. Você deve ter percebido que alguns autores, eles ainda estão naquela formalidade. Lima Barreto, não. Ele não tem essa preocupação com a formalidade. E vamos aí com o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma das principais obras desse período, uma obra importante e temos uma questãozinha até sobre ela, tá bom? Vamos lá. Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma das obras-primas de nossa literatura, verdadeira epopeia, cômico, trágica, de um Don Quixote nacional. Don Quixote não é uma obra brasileira, mas aí é um trocadilho, né? Nós temos como se fosse o nosso Don Quixote nacional. Conta a história de Major Policarpo Quaresma, um patriota ardoroso, empolgante, envolvente, que quer reformar o Brasil e paga caro por seu nacionalismo idealista e ingênuo. Mas, vamos lá. Vamos exercitar um pouquinho e ver essa questãozinha material do Farias Brito, Resolve Nem 2, Linguagens e Suas Tecnologias, questão 91, está na página 146, tá bom? Dica do professor Zéu da última aula, lê o enunciado, depois você lê o texto. Então, vamos ao enunciado. Conforme afirma Ivan Teixeira no texto 1, a literatura pré-modernista se apresenta com múltiplas tendências, o que a faz eclética. Esse posicionamento encontra respaldo no texto 2, quando o leitor percebe que há personagem Policarpo Quaresma. O que a personagem Policarpo Quaresma faz aí no texto 2? Vamos lá. Lendo o texto 1 aí, acompanhem. Conforme a historiografia tradicional, a chamada literatura pré-modernista apresenta múltiplas tendências. Não possui a unidade estilística que se observa, por exemplo, em escolas como Romantismo ou Arcadismo. Os pré-modernistas não foram propriamente uma escola literária, mas um núcleo de transição entre as convicções do século XIX e as do século XX. Temos aí a referência e texto 2. Havia um ano a esta parte que se dedicava ao tupi-guarani. Todas as manhãs estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados, amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que em chamá-lo ubirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro, Você já viu que hoje o ubirajara está tardando? Vamos lá. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, Não prorrompeu em doestos insultos, endireitou-se, consertou o seu pincinés, levantou o dedo indicador no ar e respondeu. Senhor Azevedo, não seja leviano, não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Trechinho aí do triste fim de Policarpo Quaresma de Lima Barreto. Vamos lá? E temos a questão. Novamente, o que a questão está pedindo? Esse posicionamento, qual o posicionamento? Que a literatura pré-modernista se apresenta com múltiplas tendências. Vai encontrar aí na fala do Policarpo Quaresma o quê? Força diante dos demais personagens, uma postura nacionalista, determinada, sobretudo pelos estudos que faz da língua pátria, o tupi-guarani. Letra B, engajou-se, mesmo que tardiamente, na defesa de valores contemporâneos da sua época, contrastando com a realidade pela qual o povo brasileiro passava na época. Letra C, sintetiza o embate entre o real e o irreal, pois o brasileiro, à época, vivenciava uma realidade distante da idealizada por Policarpo, tanto na ficção quanto na realidade. Letra D, assume uma postura caricata e ufanista, cheia de afinco, é o mesmo que nacionalista, um amor à pátria, exacerbado, assim como faziam personagens da ficção de outros autores pré-modernistas, como Euclides da Cunha. E letra E, defende o retorno de tupi-guarani como língua oficial e transforma-se em um estudioso da fauna e da flora brasileiras, a fim de emancipar a pátria brasileira. Dá uma pausa no vídeo, tira um print aí da tela, tira uma foto e vamos ao nosso gabarito. Bom, letra A, B, C, D ou E, temos letra C. E, na fala do Policarpo Quaresma, ele sim sintetiza o embate entre o real e o real, pois o brasileiro, à época, vivenciava uma realidade distante da idealizada por Policarpo, tanto na ficção quanto na realidade. E essa vai ser uma característica interessante, tanto no pré-modernismo, quanto naquilo que vai se tornar o período literário que vamos conhecer como modernismo. Havia essa busca de uma construção de uma identidade nacional. A literatura, até então, ela não representava a realidade. Nós não teríamos, em uma literatura parnasiana, em uma literatura simbolista, personagens, como eu citei, Jeca Tatu. É a partir desse período de transição que nós teremos esses personagens que são mais próximos da realidade e representam mais o nosso brasileiro da época. Tá bom? Até a próxima aula, pesquisa no nosso material, tenha acesso aí à nossa plataforma, resolva mais algumas questões para que você possa consolidar esse nosso conteúdo da aula de hoje sobre os autores do pré-modernismo. Até a próxima!